Então, todos nós já sabemos da fama e sucesso do monovinhar para fazer os cabelos crescerem até 10 cm por mês. Mas o problema é que ele é de uso veterinário e pode causar vários efeitos colaterais. O monovinhar é basicamente um concentrado de vitamina A numa base oleosa feita de óleo de amendoim. E sendo assim, nós iremos preparar o nosso monovinh caseiro que é super seguro e também irá fazer o seu cabelo crescer extremamente rápido. Para começar a receita, nós iremos precisar de 2 colheres de sopa de amendoim torrado e sem casca e também de 150 ml de água morna. Irei passar tudo no liquidificador para fazer o leite de amendoim. Agora é só coar com um paninho para não ficar nenhum pedacinho nos cabelos. E esse leite de amendoim é super oleoso e por isso não será necessário levar ao fogo para extrair o óleo. Podemos fazer a receita com o próprio leite. Em seguida, nós iremos precisar da vitamina A. Eu aconselho que vocês comprem em farmácias porque ela vem pura, ok? E eu vou colocar uma colher de café. Por último, vocês acrescentam uma tampinha da provitamina B5, também conhecida como panthenol, o famoso Bepantol. Essa vitamina atua no couro cabeludo, fortalecendo as raízes e estimulando o crescimento dos cabelos. Agora é só colocar em um recipiente com bico aplicador, que vocês podem reaproveitar as embalagens dos tônicos e pode conservar na geladeira por até uma semana. E você deve aplicar no couro cabeludo durante a noite e retirar na manhã seguinte com shampoo e condicionador. Se estiver fazendo cronograma capilar, pode fazer o tratamento normalmente, tá bem? E não esqueça de fazer as massagens circulares no couro cabeludo por 5 minutos, porque assim irá ativar a circulação sanguínea no local. E isso estimula ainda mais o crescimento. E para resultados mais rápidos, faça essa receita 3 vezes na semana. E só um detalhe, não esqueçam de medir o cabelo antes para vir me contar depois quantos centímetros cresceu, ok? E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa dica e te espero lá no Instagram, arroba no Vale da Maria. Beijo, tchau!